Os R$ 2,3 milhões foram encontrados em duas malas, uma no carro do ex-chefe de gabinete da governadoria de Goiás, Luiz Alberto de Oliveira. Segundo a Polícia Federal, o veículo não saía do lugar, era usado apenas para guardar o dinheiro. A outra foi apreendida na casa da filha dele, Gisela Albuquerque. Os dois foram detidos. A polícia também prendeu o diretor da Companhia de Saneamento do Estado, Robson Salazar, além de um casal de empresários. As fraudes em licitações e desvios de dinheiro na Companhia de Saneamento de Goiás teriam movimentado R$ 180 milhões desde 2010. Segundo as investigações, apenas Gisela, que tinha um salário de R$ 3.700 no governo de Goiás, teria sacado da própria conta bancária R$ 15 milhões em espécie e repassado a três empresas de fachada criadas pelo grupo. É um nítico favorecimento a um grupo de três empresas, essas três empresas de propriedade de um único casal. A investigação cita José Ellington, que foi vice e mais tarde governador do Estado, mas a Justiça negou o pedido de prisão dele. Os cinco presos tiveram R$ 35 milhões em bens apreendidos na operação. Outros R$ 180 milhões em contas bancárias foram bloqueados. Suspeitos passaram por audiência de custódia na Justiça Federal e a prisão deles foi mantida.